Desde que o Serviço de Tomografia Computadorizada foi inaugurado no Complexo Municipal de Saúde, muita coisa tem mudado para as pessoas que são assistidas. Antes, o paciente precisava ser deslocado para uma clínica particular para fazer o exame. Hoje, são realizados em média entre 30 e 40 exames por dia, onde o resultado sai no mesmo dia. Antes, saía entre 3 e 5 dias. Antigamente, os exames eram levados para unidades privadas e isso causava um transtorno muito grande, principalmente pacientes graves que tinham que se deslocar de ambulância para outro serviço. Agora, os exames são realizados no local, no Complexo Hospitalar, com os resultados liberados o mais rápido possível. A comodidade, além de preservar o paciente, possibilita que diversas soluções sejam dadas. O aparelho permite que diversas situações sejam verificadas, permitindo ao profissional uma resposta mais rápida e adequada. Em relação aos atendimentos do público em geral, tem muito trauma, abdômen agudo, tomografia de crânio, abdômen total, aparelho urinário. Quer dizer, isso é uma gama muito grande de alterações e uma gama muito grande de exames que podem ser realizados através da tomografia. O serviço foi instalado antes do agravamento da Covid-19. A existência do equipamento no Complexo Hospitalar Gentil Filho ajudou de maneira decisiva a todos os pacientes acometidos pela doença. O exame de tomografia é essencial no combate à pandemia, principalmente porque existe muito resultado falso, negativo dos exames, principalmente nos sorológicos. Existem muitos casos de pacientes onde a gente faz o RT-PCR e a sorologia com resultado negativo e no mesmo instante a gente realiza a tomografia do tórax e com alterações. Então, isso já ajuda demais no diagnóstico e já facilita o início do tratamento.